O governo repassou hoje quase meio milhão de reais para Boca do Acre. O dinheiro é para ações de socorro às vítimas afetadas pela cheia. Boca do Acre está em estado de calamidade pública há quase 15 dias. O município foi tomado pelas águas. O nível do rio chegou a 20 metros e 15 centímetros. Mais de 20 mil pessoas estão afetadas. Um dos principais problemas enfrentados é a falta de água potável. Para amenizar a situação, hoje o governo do estado assinou um convênio. 550 mil reais vão ser usados em ações emergenciais. Tudo que for socorro, por exemplo, suporte de logística, translado, embarcações, carros-pipas, combustível, todo tipo de despesas que nós vamos fazer em termos de socorro é repelido e integrado totalmente nessas ações diretamente com esse convênio. Nos próximos dias, o governo federal também deve liberar o seguro defeso e o FGTS para os moradores daquela região. Apesar da preocupação com a cheia, outro fenômeno natural deve atingir o município de Boca do Acre, o das terras caídas. E isso já preocupa os moradores. Após essas águas baixarem, já para abril, começo de abril, quinzena de abril, quando o rio estiver lá embaixo, começa o desmoramento dos barrancos. Aí, gente, é um outro problema que vamos ter que enfrentar, que são as casas se desmoronando. Segundo um balanço da Defesa Civil do Estado, 10 municípios, a maioria da Calha do Purus, estão em situação de emergência. Em Vira, deve ser o primeiro a receber ajuda. Outros seis estão em situação de alerta. Entre eles, o Maitá, que sofreu com a cheia do madeira no ano passado, e Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e o Peru. A região do Alto Solimões também preocupa. Hoje, o Alto Solimões é o pico maior de todas as concentrações dos sistemas de chuva. Uma vez que a Amazônia colombiana está sobrecarregada de sistemas acumulativos, e isso vai nos causar ainda uma preocupação maior, que isso vai até o dia 4 de abril. Por causa da enchente, 321 toneladas de alimentos não perecíveis já foram enviadas às famílias no interior. É, e tem chovido bastante nos últimos dias no interior e também aqui na capital. E quando chove, principalmente no começo da noite, o trânsito fica um caos aqui em Manaus. A gente vai ao vivo agora conversar com a repórter Laila Pereira, que está na Avenida de Jaume Batista. Boa noite, Laila. Qual é a previsão de chuva para os próximos dias? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que nos assistem. Tem previsão de mais chuva, sim. Amanhã, a mínima deve ser de 23 graus e a máxima de 33 graus. Nos próximos dias, deve ser de tempo estável e com fortes chuvas. No segundo emete, só ontem choveu cerca de 110,7 milímetros. O que, se para ter uma ideia, significa cerca de 32% esperado para todo o mês. A cota do mês de março já foi quase atingida e olha que faltam 7 dias ainda para terminar o mês, hein, Marcela? E a chuva, que caiu ontem na capital, atingiu diretamente o trânsito. Nós estamos aqui na Avenida de Jaume Batista e no trecho que próximo, no viaduto, que liga a de Jaume Batista com o Boulevard, ficou completamente alagado. Muitos carros não conseguiram passar para o local e o congestionamento que se formou aqui acabou atingindo também outras vias da cidade. Como você pode ver agora, o trânsito por aqui já está bem intenso. Muitos ônibus, muitos carros, muita buzina aqui pelo local. Lembrando que aqui em horários de pico passam em média cerca de 6 mil veículos por hora. Volto com você, Marcela. Obrigada, essa foi a Laila Pereira, ao vivo da Jaume Batista, na zona central da cidade. Uma falha nos freios de um caminhão fez o motorista perder o controle da direção e causar um acidente na Avenida Mário Ipiranga. Ele bateu em cinco carros e ainda deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Neste trecho da Mário Ipiranga, o motorista perdeu o controle do veículo. E segundo informações dos outros condutores dos veículos que foram atingidos por ele, o motorista, que a gente tentou falar e não conseguiu, disse que o caminhão já estava apresentando problemas na hora que ele saiu da garagem. A batida foi ocasionada pela falta de freio. Erivelton Soares, motorista do caminhão, trabalhava para este homem, que alugava veículos para a empresa Webcargo. Visivelmente nervoso, ele não quis gravar entrevista. O caminhão atingiu um gol vermelho, um gol prata, um Fox e um EcoSport. Além de um quinto carro, que estava estacionado do lado de dentro do parque de diversão. O caminhão só parou por causa deste muro. O primeiro carro atingido foi do senhor Marcelino, que saía do trabalho. Eu me deparo com um carro que vinha atrás de mim e eu pressenti que ele vinha desgovernado. Em assim sendo, eu joguei meu carro para a direita e ele resvalou, quebrou isso aqui tudinho e foi jantando os demais carros. O carro do seu Francisco foi um dos últimos a ser atingido. Quando eu senti a pancada, né, aí foi tudo uma surpresa. Aí eu olhei para os lados e vi um monte de carro passando pelo meu lado, sendo batido pelo caminhão, porque ele jogou muitos carros pela lateral também. Os carros foram arrastados até a parada de ônibus em frente ao parque de diversão. Duas pessoas foram encaminhadas ao 28 de agosto e passam bem. Nós demarcamos a via e já liberamos duas faixas. Estavam todas ocupadas com o acidente e já liberamos duas faixas para amenizar a situação. A via foi liberada três horas depois do acidente, quando o caminhão foi removido com segurança do local. O setor de passaportes da Polícia Federal vai mudar de endereço. Ele vai passar a funcionar em um centro comercial no Parque 10, a partir de quinta-feira. Maria vai viajar para Miami e hoje veio buscar o passaporte. Eu entrei no site, fiz o agendamento e uma semana depois já estava aqui para retirar o passaporte. A Polícia Federal quer diminuir o tempo de espera pelo passaporte e melhorar o atendimento. Para isso, o setor de passaporte vai mudar de endereço a partir de quinta-feira. Levando o posto lá para o shopping do Parque 10 Mall, a nossa intenção é fazer com que o público seja mais bem atendido, tenha um estacionamento mais amplo, esteja mais próximo da sua residência, o posto de passaporte e também ampliar o seu atendimento. Com a mudança, só aqueles que haviam agendado a retirada do passaporte para hoje foram atendidos. Quem pretende tirar o passaporte precisa acessar o site da PF, preencher os dados, imprimir uma guia e pagar a taxa. Depois, agendar o dia para buscar o documento. Em instantes, servidores da SUFRAMA voltam a parar os trabalhos por melhores salários. E a exposição de cinema que exibe filmes australianos e tem entrada gratuita já já.